Com a aproximação do feriado do Natal, o município de Icarindé, mais especificamente o centro onde nós estamos, se encontra em intensa movimentação. Estamos na tradicional rua João Pinto da Maceno, próximo à rua Romeu Martins. Aqui a movimentação é intensa. Nós conversamos com alguns vendedores e, é claro, também com o secretariado municipal, que falou a respeito da expectativa para este feriado e, é claro, também da expectativa para as vendas. Juan Fernandes é vendedor ambulante aqui no centro de Icarindé. Ele fala conosco a respeito das suas expectativas para a movimentação neste final de semana e, é claro, para as vendas que serão realizadas. A gente está esperando as boas vendas, o Natal seja abençoado. A expectativa é que a gente está tendo que estar sendo melhor do que a festa de São Francisco. Muita gente chegando, muitos camelôs de fora vindo para a nossa cidade, alegando a nossa cidade mais um ano. A nossa expectativa é que dê tudo certo, que nós, ambulante Icarindé, a gente estava dois anos sem ter o nosso Natal. Está sendo o Natal muito bem organizado, tanto a parte da segurança como a parte da prefeitura. Está tudo sob controle. Agora, na nossa vez, se Deus quiser, a expectativa é que seja tudo abençoado. Representando o poder público municipal, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Icarindé, Socorro Bastos, também fala da alegria de receber estes visitantes e, é claro, da intensa movimentação que toma conta do município de Icarindé. Nós fizemos a decoração natalina, está aí para todos os canindenses, para os que aqui vêm em oração. Os camelôs, foi dispensada a taxa agora para o Natal, isso foi uma ação da nossa prefeita. Já estão se instalando, era para se instalar só dia 23, mas já estão, são pessoas... Isso faz parte do desenvolvimento local. Os camelôs, tanto os de Canindé, como os que vêm de fora, de outros estados, é uma tradição no nosso município. E nós temos que acolhê-los também, nós temos que dar um certo conforto a eles nessa parte, quando eles aqui estão. E assim... Aproveitando esse assunto, o poder público não cobra dos camelôs, mas os canindenses, eles podem cobrar? Não podem, mas cobram. Tem alguém, alguns que cobram, não podem. A Prefeitura Municipal não está cobrando os camelôs. E assim, não poderia ser cobrado por particulares, uma vez que esse camelô já pagou na festa, pagou um preço alto. E agora são só dois dias, né? E eles vêm de longe, muitas vezes com muita dificuldade. Sim, é uma coisa urgente, assim, que eu tenho muita vontade, que a nossa prefeita, e é um projeto ainda do Chimenez Filho, é fazer um camelôdromo em Canindé. E que os camelôs que ali vão para aquele camelôdromo, eles tenham a consciência de que ali é um benefício para eles, não como a galeria que foi feita pelo prefeito Zé Hugo, e eles foram para lá e venderam, e hoje as pessoas que estão na galeria estão se dando muito bem. Então é só a gente ter esperança, perseverança. E assim, a nossa iluminação de Natal, já aconteceram alguns acidentes de pessoas maldosas que não cuidam bem da nossa cidade, como o arco da Rua Gervás Martins, que passou um caminhão, onde é proibido passar um caminhão. E assim, a gente fica triste que é um esforço tão grande, isso é feito a muitas mãos. Tem a prefeitura e tem os comerciantes locais que muito nos ajudam nessa parte, mas tem pessoas que são assim. E assim, mais uma vez, pedi à população de Canindé que nossa cidade vai estar lotada, não tem um hotel, não tem uma pousada que tenha uma vaga. Tratem bem o nosso romeiro, cuidem da nossa cidade, não sujem, ajudem a limpar, para que esse romeiro se sinta bem, se sinta em casa, que ele vem em oração. E assim, não vamos explorar e vamos cuidar da nossa casa, que é a nossa cidade. Depois que essa pandemia começou a dar uma trégua, a movimentação em Canindé não caiu nem por um pouco. Na verdade, só teve uma alta desde outubro até agora, o finalzinho de dezembro. Isto é uma prova do quanto que os visitantes sentiam saudades do município e agora tem a oportunidade de matar a saudade da cidade, dos pontos turísticos, de amigos e colegas, nesta reta final do ano de 2022. Nós acompanhamos aqui a intensa movimentação e também, é claro, a expectativa por parte dos vendedores, que certamente terão um grande reforço em sua economia agora, nesta reta final do ano. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios. Obrigado.